Pesquisadores analisam morfologia e funcionamento das mandíbulas de formigas predadoras. Bem-vindo ao Besouro News. Em um estudo publicado recentemente, cientistas realizaram análises com duas espécies de formigas do gênero Mirmóteras. O movimento das mandíbulas dessas formigas foi filmado com uma câmera capaz de registrar a altas velocidades. Os cientistas também realizaram uma análise histológica e utilizaram a técnica de microtomografia computadorizada para examinar a morfologia externa e interna do aparato mandibular das formigas. Isso permitiu a visualização detalhada das estruturas que participam do mecanismo de fechamento das mandíbulas. A técnica de microtomografia computadorizada já foi abordada aqui no canal na 32ª edição do Besouro News. Segundo os pesquisadores, as formigas Mirmóteras abrem as mandíbulas em um ângulo de 280 graus e, em seguida, as fecham esmagando a presa. Elas são capazes de fechar as mandíbulas em até 0,12 milissegundos. A velocidade com que as mandíbulas das Mirmóteras se fecham é menor quando comparada às formigas do gênero Odontomacos, conhecidas pelos nomes Trinca Cunhão e Formiga de Estalo. Em certos aspectos, o mecanismo de fechamento das mandíbulas difere entre esses dois gêneros. Esta foi mais uma edição do Besouro News. Clique em gostei com a parte de notícias e inscreva-se no canal para não perder as próximas edições do Besouro News.